No ano de 2004, eu fui convidado a ser auxiliar do futebol masculino da cidade da Aparecida, no qual eu conheci uma equipe de futsal feminino, que estava representando a cidade da Aparecida nos Jogos Regionais. E com essa equipe, me motivou a estar trabalhando com o futebol feminino, no qual eu conheci duas professoras e a gente começou a conversar e continuar o projeto. E aquelas garotas de 2004, com a conquista da medalha de ouro, me despertou a vontade de trabalhar com o futebol feminino, porque essas cinco meninas se dedicaram muito e trouxeram a medalha para a cidade da Aparecida. Eu, junto com as professoras, começamos a montar um projeto e tivemos muitas dificuldades no começo, no qual fomos disputar um torneio em Cabo Frio, de Rio-São Paulo, e com vários parceiros conseguimos ir até esse torneio. Teve muita dificuldade, mas conseguimos trazer o troféu para a cidade da Aparecida. Foi uma das primeiras conquistas que marcou e começou a fortalecer para a gente continuar o projeto. Então, assim, tivemos também parceria com outras pessoas, que também colaboraram também com o grupo nosso, porque, assim, sozinho é difícil a gente conseguir alguma coisa. Então, sempre precisamos, sempre tivemos uma parceria com pessoas de fora, com outras, assim, com outras pessoas, para poder colaboração, que pudesse cada vez crescer mais. Com a continuação da parceria entre os professores, a gente foi continuando trabalhando, fazendo várias competições, assim, com garra, com vontade, assim, de querer, cada dia, melhorar mais. A gente foi crescendo, foi crescendo, treinando, várias vezes, assim, e continuando, continuando com o trabalho, trabalhando, assim, treinando. E com o treino, assim, aí conseguimos uma expressão maior, que foi o título do Joguinhos, em 2007. Depois de três anos de muito trabalho, esforço, força de vontade, conseguimos, assim, um pequeno objetivo nosso, que era uma conquista maior, que foi o Joguinhos, em 2007, com as meninas sub-18, que levou a nós, assim, à fase final do estadual. Que foi em Jundiaí, foi a glória maior, assim, desses de 2004, assim, antes de começar tudo, assim, de não ser um projeto ainda, até 2007. Foi, assim, uma glória muito grande para nós, uma conquista muito grande. E daí, desse projeto, desses dois títulos que a gente conseguiu, saiu duas jogadoras que hoje fez parte da seleção brasileira já, que está em outros times grandes, que estão, assim, crescendo. A gente se sente muito orgulhosa por isso, por a gente ter conseguido passar alguma coisa para as meninas. Antes da parceria, em Aparecida, não existia o futebol feminino. Então, muitas atletas que gostavam de jogar, que se destacavam na modalidade, teriam que sair para as cidades vizinhas para poder estar fazendo o que gostam. Eu fui uma delas. Tive que jogar para as cidades vizinhas para poder estar realizando essa prática que eu gostava tanto. E depois da parceria, eu tive a felicidade de poder estar voltando para a cidade de Aparecida e estar disputando competições pela cidade com o futebol feminino. E a gente, no começo, foi difícil. A gente sabia da dificuldade de estar juntando as atletas, mas confiamos no projeto, no trabalho, e começamos a fazer um novo projeto e uma nova parceria. Então, a gente começou a disputar campeonatos na cidade, nas cidades vizinhas, e foi crescendo a vontade da comissão técnica e das jogadoras para estar fazendo com mais profissionalismo o futebol feminino na cidade. E foi crescendo cada dia mais e chegamos a disputar campeonatos de forte expressão. Um deles foi a Copa Rio-São Paulo, que fomos para Cabo Frio. A dificuldade foi muito grande. Até no dia da viagem, a gente não tinha dinheiro, mas com a garra, a vontade de todas as atletas da comissão técnica e a fé, conseguimos a verba para poder estar indo. Passamos a madrugada inteira viajando. Chegamos lá, tivemos que dormir no chão, em tatame duro. Mas com a vontade e a determinação, a gente conseguiu jogar e conseguiu trazer a medalha tão esperada para a cidade de Aparecida. E com isso foi crescendo cada vez mais, os campeonatos foram surgindo, a equipe foi pegando expressão, as jogadoras acreditando cada vez mais no projeto, e foram chegando mais jogadoras. Saíam algumas jogadoras e entravam outras jogadoras, jogadoras se destacando e saindo para as cidades maiores, de mais expressão. E a gente foi conseguindo disputar todos os campeonatos que a equipe almejava, e conseguindo várias medalhas, troféus, e conseguimos bastante troféus, e isso foi muito importante e ajudou bastante o projeto a crescer. O projeto começa a atingir um momento melhor. Hoje a gente já consegue que o projeto seja conhecido na nossa cidade, e o projeto conseguiu disputar o seu primeiro campeonato paulista de futsal, que nós sempre almejávamos. Também vamos disputar o primeiro campeonato paulista de futebol feminino, organizado pela Liga Nacional de Futebol, com 34 participantes. O projeto se torna real, com vários parceiros, e nós, indenizador do projeto, queremos que esse projeto abranja o país inteiro, que é um sonho de nós, professores, e das pessoas que trabalham no projeto. E isso devemos conquistar novos parceiros, vários patrocínios, já temos vários patrocinadores, mas para isso estamos buscando cada vez mais para que, quem sabe, futuramente, essa equipe seja uma referência no futebol feminino no país, porque existem várias equipes, mas nós hoje, no Vale do Paraíba, conseguimos estar bem próximas das equipes que são consideradas de ponta do futebol feminino. E, para isso, eu, como treinador e presidente da equipe, sonho em que essa equipe, cada vez mais, tenha mais profissionais, que busque mais profissionais para a gente, futuramente, ser uma referência também no futebol feminino no nosso país. Tivemos nove participações de Jogos Regionais, sendo praticamente todas participações regionais, e nessas participações tivemos várias conquistas. Tivemos dez medalhas, com muita garra, força, da equipe toda, das parcerias, tudo, que tivemos sempre com a gente, sendo dez medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata e uma de bronze. O que mais destaca nessas dez medalhas foi a de ouro de 2010, que foi conquistada nos regionais de Taubaté, no futebol de campo, com a luta, com a vontade de todas as meninas, com a garra de todas as meninas. E nessa medalha, que eu suponho que é a mais importante, foi a que levou nós nos Jogos Abertos, que foi em 2010, em Santos, que foi em navio BMI, na abertura, tudo, que foi assim que mais marcou, eu acho que a maioria foi essa conquista do Regionais 2010, essas dez medalhas que tivemos. Acho que todas muito importantes, cada uma, assim, com muita garra, cada uma com esforço, com a vontade de cada uma. Eu acho que marcou muito essas dez medalhas, que o projeto foi marcado com isso, com essas medalhas que nós tivemos. Eu vou falar um pouquinho como atleta, nesses nove anos de projeto. Como a gente sabe que o campeonato mais importante para a gente disputar aqui no Vale é os Jogos Regionais. E eu tive a felicidade de levantar o troféu de campeã em 2010 nos Jogos Regionais. Isso foi muito importante, tanto para mim, como para a cidade, como para as outras jogadoras, que isso fortaleceu a gente e conseguimos a vaga para ir para os Jogos Abertos em Santos. Conhecemos outros clubes, pudemos assistir aos Jogos da equipe de Santos, que era uma forte equipe. Isso foi muito legal, muito gratificante. Todas as atletas confiavam no trabalho, ajudavam, apoiavam o trabalho. A comissão técnica também se entregou por inteira nesse projeto e a gente conseguiu essa medalha de ouro e depois sabíamos da dificuldade que seria conseguir outra medalha num curto espaço de tempo. Em 2012, veio um feito histórico para a cidade de Aparecida, que foi conseguir três medalhas nos regionais, quando disputamos três categorias, que foi o futebol de campo, o futebol de salão e o futebol de areia, o big soccer. E tínhamos poucas atletas pela dificuldade de taíno, de atletas que estudavam, trabalhavam. Então, a gente foi com um número reduzido de atletas, mas como acreditávamos no projeto, os jogadores se dedicaram ao máximo, apoiaram com força, garra, determinação. Conseguimos a medalha de ouro no salão, que foi muito importante, medalha de prata no campo e de prata no big soccer. E isso foi um feito histórico, e isso fez com que o projeto criasse mais forças para estar seguindo em frente. E no decorrer desses nove anos, tivemos vários jogos importantes, alguns amistosos internacionais que tivemos, que tanto no salão como no campo, e isso é muito importante e serve como incentivo para a gente. E a gente espera poder disputar mais campeonatos e mais amistosos importantes e internacionais. E a gente pede o apoio de todos, das meninas que estão no projeto, que ajudam, que apoiem, que acreditem na gente, que continuem com essa garra, com essa vontade, com essa determinação, para que a gente possa ir muito longe. E que as pessoas que estão de fora, que acreditem, que possam estar apoiando a gente, para que a gente possa fazer mais jogos. E quem sabe um dia a gente fazer um amistoso internacional, indo em outro país jogar, pegando avião com todo mundo, com projetos que saíram do zero, quem sabe pode se tornar internacional. E no decorrer desses nove anos de projeto, eu tive a felicidade de poder estar trabalhando como treinadora, e ser a primeira treinadora no estado de São Paulo, a trabalhar com futebol feminino numa equipe profissional, que é na Academia Desportiva Mantiqueira. E esse projeto me ajudou muito, que através da garra, da determinação, da força de vontade que eu tinha nesse projeto, eu consegui levar para esse outro projeto meu, que seria um feito histórico, trabalhar como treinadora numa equipe profissional. E isso é muito legal, muito gratificante, que a gente profissional de educação física tem que estar sempre querendo evoluir. E isso foi uma evolução muito grande. E o projeto do futebol feminino ajudou muito para que eu pudesse aceitar esse novo desafio na minha vida. Eu quero agradecer a todos, a todos que acreditam, que confiam no nosso trabalho, para que a gente possa estar conseguindo mais coisas. Agradecer as meninas, que tem muitas meninas que há muito tempo estão no projeto, acreditam, confiam no projeto, que possam confiar cada vez mais, para que a gente possa ir muito longe. Agradecer a todos,